O que é isso, meu irmão? Porra! Deixa eu morrer! Eu senti ciúmes mesmo, eu não gostei. Aí ela viu que eu saí, levantei da cadeira brava, ela veio querer me abraçar, falei, pô, a gata deve estar de brincadeira. Rebolou horrores aí no menino, e vem querer me abraçar? Não, não consigo ser tão falsa. Amiga, bata ele pra mim. Gata, amiga não. Pra você. Vira. Naquela hora eu só fui no Pedro porque não tinha ninguém, tava todo mundo em um outro. Você foi duas vezes nele. Não, mas eu tô cagando pra ele. Tranquilo, gata, tranquilo. Amiga não. A minha amiga tá lá do outro lado. Não, tá tudo bem. Pra que isso, gente? Tem quantos anos? Dez? Vá, mãe! Vai, Lari! Biscate! Vai, Biscate! O que? É brincadeira. Não vi maldade do que a Tainá fez em mim. Foi tudo brincadeira. Eu sei que foi brincadeira. Vai, Biscate! Eu sinto pena, realmente, porque ele é uma mulher, sabe? Que ela já tem uma idade que já era pra ela ter cabeça, já. A Dona tá viajando. Viajando com o quê? Aí eu falei, amiga, prende aqui pra mim. Amiga não. Você foi no Pedro duas vezes. É porque, tipo, teve uma hora que eu tava em pé, aí tava todas as meninas e eu ganhei. Sobrou o Pedro, eu fui e rebolei nele. Aí ela tá puta. Eu acho que a Dona é uma hipócrita e eu acho que ela gosta de chamar atenção e ela se sente ameaçada por mim. Porque eu sou bonita. Que viagem eu vou falar com ela. Eu já passei por muita coisa. Eu vou começar a chorar e fodeu. Não, peraí. Acho que se jogar na internet hipócrita vai aparecer a foto dela. Ô, Dani. Não brigou com a menina não, né? Não, o que que ela tá causando? Não, não, não. Calma, calma. O que que ela tá causando? Eu não falei nada. Então você falou, você falou no Pedro duas vezes. Eu só olhei. Não, não. Não briga com ela. Não briga com ela. Não briga com ela. Você é gente boa. Gente, eu sou muito gente boa. Eu sou muito, mas tá querendo causar? Não tá. Não tá. Não tá. Não tá querendo causar. Pô, nesse lugar ninguém é amigo de ninguém. É isso. Não vai poder fazer inocência. Não vai poder causar. Para com isso, Dani. Não tá querendo causar. Gente, não tá. Acabou a festa pra mim. Ah, relaxa. Eu não vou fazer a brincadeira. Eu passei já com muita coisa. Não, não sei. Porque eu choro. Dani, é tudo uma brincadeira. Não fica mal. Mas nem eu não falei nada, Paulinho. Quem é sua amiga? Eu sou seu amigo, mas não faz isso, não. Mas eu não quero fazer nada. Eu entendo seus sentimentos. Me chamar de amiga, eu falei assim, gata, não me chama de amiga. Eu sou muito verdadeira. Eu entendo que você é muito verdadeira. Não me chama de amiga. Não quero confusão. A única coisa que eu falei assim, gata, ela falou, amiga. Amiga, não. Falei, Dani, pra você. Eu acho que não é por isso. Eu acho que é porque sim, ela sentiu o ciúme do Pedro. Então, achei nada a ver. Ai, amor. Calma. Ela foi chorar. Tá chorando, horrores lá, gato. Mas ela já tá sentida, velho. Ela já tá maluada. Ela já tá sentida, mas Pedro, não foi nada com você. Eu sei, mãe. Nem pra mim, nem com ela, entendeu? O meu lado dessa história é que eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero ir embora, pelo amor de Deus. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Não dá pra mim. Eu quero ir embora. 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 Obrigado.